E aí, galera, beleza? Cá estamos nós para mais uma atualização sobre o auxílio emergencial e hoje é dia de pagamentos. Na verdade, a Caixa Econômica Federal vai fazer vários pagamentos hoje para você, Felizardo, que nasceu em maio. E se você ainda está em dúvidas e não entendeu o calendário por ciclos e quer entender, quer saber se você realmente recebe hoje, segura e fica nesse vídeo que eu vou te explicar já, já, tintim por tintim, quem é que está recebendo hoje. E é claro que nós não podemos deixar de falar sobre a prorrogação do auxílio emergencial. E para você que não sabe e vai ficar sabendo agora, o governo está planejando ampliar novamente o auxílio emergencial, dessa vez até dezembro deste ano. Será que teremos mesmo a possibilidade de ter o auxílio emergencial até dezembro? Segura aí que nós vamos discutir sobre. Mas antes da gente começar, como de praxe, se você caiu aqui de paraquedas, não esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho, deixe aquele like para fortalecer o vídeo. E é claro, compartilhe esse vídeo de grande utilidade pública e me siga também lá no Instagram. Sem mais delongas, simbora! Bom, hoje, quarta-feira, dia 5 de agosto, a Caixa Econômica Federal está fazendo o pagamento de várias parcelas do auxílio emergencial para quem nasceu em maio. Se você nasceu em maio, vai estar recebendo hoje o crédito na sua conta Poupança Social Digital. Lá no Caixa tem ou a sua primeira parcela, ou a sua segunda, a terceira, ou a quarta parcela do auxílio emergencial. Lembrando também, lembrando também, que nós temos um novo calendário que paga o sexto lote do auxílio emergencial. Então, a partir de hoje, se você faz parte do sexto lote, nasceu de janeiro a maio, vai estar recebendo a sua primeira parcela do auxílio emergencial na sua conta lá no Caixa Tem. É isso mesmo que você ouviu. Neste sexto lote, a Caixa Econômica Federal está fazendo crédito hoje para cinco meses de uma única vez, de janeiro até maio. Mas, Carlos Miserável, quem faz parte do sexto lote? É muito simples. Quem contestou a negativa do auxílio emergencial entre os dias 24 de abril a 19 de junho e teve o cadastro recentemente aprovado? Isso quer dizer que você faz parte do sexto lote. O segundo grupo é quem recebeu alguma parcela do auxílio emergencial, porém teve o pagamento bloqueado em junho após uma reanálise cadastral do Ministério da Cidadania. E que agora está voltando a receber o auxílio emergencial. Então, a melhor maneira de você saber se você já recebeu é entrar lá no Caixa Tem e fazer a consulta do seu saldo. Então, vamos lá. Para você que nasceu em maio e faz parte do ciclo 1, a partir de hoje você já pode utilizar o seu crédito lá no Caixa Tem para fazer compras com cartão de débito virtual, pagamentos de boletos em geral. A transferência e o saque, como você bem sabe, não vai estar disponível ainda. Mas você pode fazer a antecipação para uma conta digital. É o que a maioria faz para ter acesso a essa grana antes. É muito fácil. Eu tenho indicado muito o PicPay devido à rapidez para fazer essa operação. Você transfere o dinheiro do Caixa Tem via cartão de débito virtual para o PicPay. O dinheiro cai em poucos segundos. Depois, basta você transferir para qualquer conta de qualquer banco. Você decide. A preferência, é claro, é que você faça essa transferência para uma conta de sua titularidade, até mesmo para agilizar o processo. Agora, se você optar por aguardar a liberação do saque pela Caixa Econômica Federal, o saque e a transferência, você pode aguardar até o próximo dia 13 de agosto, cai numa quinta-feira. Então, sem ser essa quinta-feira, sem ser amanhã, quinta-feira, amanhã, a outra quinta-feira, você já vai poder fazer o saque e transferência direto lá no Caixa Tem, sem antecipar, avisando que muitos beneficiários, não sei por qual motivo, ficam com medo de fazer antecipação por conta de algumas fake news que acabaram sendo espalhadas logo no início dos pagamentos do auxílio emergencial, falando que a Caixa Econômica estava bloqueando quem fazia esse tipo de operação. Infelizmente, mas eu tenho certeza que se você precisar dessa grana com urgência, você vai antecipar, sim. Mas fica a seu critério. Já se você faz parte do novo lote, o sexto lote, nasceu de janeiro a maio, também vai poder utilizar lá no Caixa Tem via cartão de débito virtual para poder efetuar compras, ou até mesmo fazer pagamentos de contas via boletos em geral. É claro que você também tem a opção de fazer a antecipação, como eu falei anteriormente, mas isso fica a seu critério. Se você quiser aguardar o saque, para você é mais fácil ainda, e o espaço de tempo é muito curto. Agora, no próximo sábado, dia 8, é importante, preste atenção nisso, você que nasceu de janeiro a abril, já vai poder efetuar o saque em espécie nas agências da Caixa Econômica Federal, lotéricas e correspondentes Caixa Aqui. Assim como a transferência para qualquer instituição financeira lá no Caixa Tem. Vou repetir, você do sexto lote, que é de janeiro a maio, está recebendo crédito no Caixa Tem, hoje, dia 5 de agosto. Porém, perceba que no dia 8, vai poder sacar ou transferir apenas de janeiro a abril. Então, mês de maio ficou de fora desse calendário de saque. O pessoal do mês de maio só vai poder sacar ou transferir apenas em 13 de agosto. Tá ok? Então, para você do sexto lote, está muito fácil. Não precisa nem fazer muito esforço. Falando agora sobre a prorrogação do auxílio emergencial pela segunda vez, e dessa vez até dezembro de 2020, até o final deste ano. Segundo informações, inclusive a grande mídia já está divulgando, está justamente em discussão essa nova prorrogação. Porém, como aconteceu com a primeira prorrogação, isso já é de praxe, esse caminho nós já sabemos de cor. O governo federal, novamente, está indo pelo caminho de reduzir o auxílio emergencial. Então, se realmente nós tivermos uma prorrogação do auxílio emergencial até dezembro, possa ser que nós tenhamos uma redução no valor. Aí a gente vai entrar novamente naquela discussão, igual aconteceu com a prorrogação anterior. Mas o governo não pode reduzir o valor. Teria que ir para o Congresso, para o Senado aprovar, etc. E é justamente o que tudo indica, que já está acontecendo. O governo já está preparando uma proposta para enviar para a Câmara dos Deputados. Só para vocês terem uma ideia, ontem, em uma entrevista, o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, disse que o governo realmente precisa encaminhar a proposta lá para o Senado, para que entre em discussão. Mas, ao mesmo tempo, essa vez, olha o que Maia falou, são palavras dele, não são minhas. Abre aspas. Foi uma decisão correta, mas o impacto fiscal é muito grande, e o Brasil não suporta continuar no mesmo valor. Fecha aspas. Isso disse o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, em uma entrevista ontem. E o que isso quer dizer? Que o próprio líder da Câmara, hoje, entende que, que prorrogando o auxílio emergencial, talvez realmente seja necessária fazer essa redução, infelizmente. Agora, vale ressaltar o seguinte, as eleições já estão aí batendo as nossas portas. Quem será que terá coragem de votar a favor da redução do auxílio emergencial ou contra a prorrogação? Então, meus amigos, realmente, muita água vai rolar com relação a essa prorrogação do auxílio emergencial. Teremos, não teremos, será reduzido ou não será reduzido, a mesma história de antes. E, no final, só nos resta acompanhar e aguardar para ver o que será realmente decidido. Mas vamos torcer para que realmente essa prorrogação seja confirmada. E o melhor e o ideal é que não mexa em absolutamente nada, deixe o mesmo valor de R$600,00. Que todo mundo sabe que já é pouco, não dá para fazer muita coisa com R$600,00, mas, infelizmente, é o que temos. Então, é isso. Essas são as informações que eu tenho para você hoje. Antes de você sair, peço que se inscreva no canal, deixe aquele like para fortalecer esse vídeo. E lembrando que o nosso canal é focado em concessão de crédito e não apenas só no assunto auxílio emergencial e FGTS. E, por esse motivo, eu estou deixando para você que ficou nesse vídeo até o final, o último depoimento que eu recebi de um inscrito aqui do canal e aluno do meu treinamento A Fórmula do Crédito e vai te mostrar os resultados que ele obteve apenas seguindo as minhas orientações. Não sai daí, não. Até já. Fala, galera. Beleza? Arthur Senna aqui. Eu sou inscrito do canal 3 por aí do Carlos já de longa data. Desde quando ainda conversávamos por aqui sobre o Scoia. E peguei várias dicas bacanas que ele passou para a gente aqui no canal. Estou passando aqui mais uma vez para agradecer primeiramente ao Carlos e o empenho dele conosco. E mostrando aqui para vocês o meu novo cartão que eu acabei de adquirir junto com o contato que ele passou para a gente aqui no canal do nosso consultor do Bradesco. Certo? Eu comprovei renda junto a extratos bancários. Confiei primeiramente na palavra dele. Confiei no consultor que é uma pessoa certa demais. e que cuidou disso bem direitinho. Enveniei toda a minha documentação. Foi aceita. E eu tive uma bela resposta. E hoje eu posso dizer que eu tenho um belo cartão em mãos aqui. Que é um American Express. Gold Card. Então, podem confiar. Vem se juntar a nós. Se inscrevam no canal. Façam parte do curso. Que a gente vai estar de braços abertos. Esperamos todos vocês em nosso grupo. Valeu, galera! Tchau, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.